e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática o pessoal hoje nós vamos passar uma informação diferente a formação que ainda não passei aqui ainda né mas hoje a informação que eu tenho para passar para vocês é da moeda de 50 centavos que vale quatro mil reais é isso mesmo pessoal quatro mil reais uma moeda de 50 centavos é por isso que é bom ficar atento dos erros que existe né nas moedas é porque você ficando atento você vai de repente você pode se deparar com uma moeda dessa de 50 centavos no valor de quatro mil reais beleza pessoal então acompanho esse vídeo até o final e acompanhe corretamente né acompanhe direitinho para você ficar bem formado porque você julgar o vídeo às vezes pela capa e fala que tem essa moeda de dois de deste ano aqui ó e quer me vender né o valor de quatro mil reais e não sem saber por que que a moeda vale quatro reais é complicado então pessoal vamos lá e a moeda para valer quatro mil reais e ela não é só apenas ser a moeda de 50 centavos do ano de 2012 ela não precisa só isso não sei só isso não ela precisa ter um detalhe importantíssimo no anverso da moeda para ela valer quatro mil reais essa aqui 2012 ela é uma moeda é normal né é uma moeda uma moeda normal e no valor de dois reais é isso mesmo no valor de dois reais no catálogo ela é normal né agora para ela valer quatro mil reais pessoal o segredo tá aqui no anverso né tem que tá aqui no anverso tem que tem que ter um detalhe importantíssimo e eu vou mostrar aqui para vocês né sem muita enrolação aqui nesse vídeo e vamos ver o que que a moeda de 50 centavos precisa ter a moeda de 50 centavos do ano de 2012 é só 2012 a moeda em questão é 50 centavos do ano 2012 né vamos prestar bem atenção aqui para não passar informação lá para o outro que não assistiu o vídeo passar informação errada pessoal olhando aqui o que que você já viu diferente aqui nessa moeda né né quem conhece quem entende já viu algo diferente né eu vou diferenciar aqui para vocês agora e vamos mostrar aqui a moeda normal vou botar ela aqui eu vou segurar aqui o que que tem diferente o anverso dessa moeda com o anverso dessa outra moeda aqui né olha aqui veja bem a moeda normal ela tem que ter 50 centavos toda moeda 50 centavos tem o rio branco né ela tem o rio branco aqui é esse careca aqui ó e da moeda em questão no valor de quatro mil reais é e ela não tem o rio branco e ela tem o tiradentes o tiradentes pessoal ela se encontra em qual moeda o tiradentes o tiradentes o tiradentes e elas ele se encontra na moeda de cinco centavos e veja bem e olha aí o triângulo né a pomba e o tiradentes tá entendendo pessoal porque que essa mulher é uma moeda rara é uma moeda raríssima é por causa disso e o anverso da moeda de cinco centavos foi cunhado na moeda o de 50 centavos o anverso da moeda de cinco centavos tá cunhado aqui na moeda de 50 centavos e é isso aí e esse é o detalhe que a moeda e de 50 centavos do ano de 2012 pode valer esse valor de quatro mil reais vamos ver o que que tá escrito aqui né e é também conhecido como mula ou híbrida e aí e ver ver é nunca ou com em trocado né verificar se não há emendas no disco que e de si ser uma adulteração por aquilo que pareça pessoal tem gente que faz adulteração e aqui tá apenas alertando e pode sim acontecer né agora vamos aqui cunho trocado a um verso de cinco centavos né e 50 é a um verso de cinco centavos a um verso de cinquenta o tiradentes né aqui aí abaixo o ano que tá falando que existe essa moeda com esse cunho trocado né que é 2012 a um verso tiradentes e aqui pessoal o valor quatro mil reais é o valor da moeda caso você encontre essa moeda de cinquenta centavos com o anverso da de cinco centavos eu vou mostrar aqui bem dá um zoom aqui então pessoal você entenderam a moeda cinquenta centavos a sua moeda para valer esse valor de quatro mil reais ela precisa ser cinquenta centavos do ano 2012 com o anverso da de cinco centavos beleza pessoal e aqui essa é uma moeda normal é só uma informação para muitos que ainda não sabia tá aí a informação o motivo dessa moeda validou é quatro mil reais beleza pessoal que Deus abençoe todos vocês muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo